Olá, tudo bem? Aqui é o Gil e você está no canal do significado dos sonhos e signos. Hoje, vamos falar sobre o significado de sonhar com água. Esse sonho é muito comum, mas para você decifrar o que ele significa, precisa prestar atenção em alguns detalhes. Assista até o final para decifrar o que o seu sonho quer dizer e aproveite a vinheta para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se no seu sonho você viu muita água limpa, como água jorrando de uma torneira, é porque a sua vida financeira vai mudar para melhor. Fique atento porque nos próximos dias poderá aparecer grandes oportunidades de receber algum dinheiro ou uma promoção do seu emprego. Se você está desempregado, é possível que já esteja pressentindo que uma de suas entrevistas podem dar certo. Neste caso, confie na intuição porque vai dar certo mesmo. Se o foco do seu sonho era uma água muito cristalina, a notícia é boa. Pode ser que você ou alguém próximo se cure de alguma doença. A água cristalina tem a ver com o estado de saúde, já que representa um dos bens mais preciosos que temos no mundo, que é a água potável. Dependendo de como foi o seu sonho, também pode ser um sinal de que uma nova fase está se aproximando. Se no seu sonho a água limpa estava parada como em uma poça, é sinal de que um momento bom está sendo impedido de acontecer na sua vida. Repense algumas atitudes que não te fazem bem e perceba as pessoas que estão ao seu redor. Pode ser que alguém esteja te impedindo de crescer e alcançar os seus objetivos. Se você sonhou que estava bebendo muita água limpa, pode ser o seu subconsciente lhe dando um alerta de saúde. Pode parecer banal, mas o seu corpo está precisando de mais cuidado. Tome muita água e cuide da sua saúde, caso não queira arcar com alguns imprevistos. Dependendo das circunstâncias do seu sonho, a água limpa que estava bebendo também pode ser um sinal de purificação espiritual. Portanto, se você já estava seguindo conselhos espirituais de alguém e buscando se aproximar de suas crenças, continue. Porque nessa direção você poderá encontrar a cura que precisa. Enchente costuma ser algo muito ruim, porque é um sinônimo de destruição, doenças e tragédia. Mas como essa água de enchente do seu sonho era muito limpa a ponto de beber, é porque vai acontecer na sua vida uma enxurrada de novos acontecimentos. Se prepare porque a enxurrada não pode ser uma coisa muito boa, mas as transformações que ela trará consigo podem ser muito positivas. Conta pra gente como foi o seu sonho, que eu também quero saber. Conta aqui nos comentários o que você sonhou, que se tiver outras possibilidades de interpretação, a gente vai te recomendar. Mas capricha nos detalhes, que quanto mais tiver, melhor. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida e não perca essa chance de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber mais os nossos vídeos sobre o significado dos sonhos e signos. Até a próxima!